Aí ó Piazada, tamo com esse cargão 2431 automático cara, olha aí ó Esse é top Mandar um salve pra Piazada de Pato Branco lá do sudoeste Lá da terra da finada bozena né Ó aqui ó Tão dominado, viu? Olha aí como é que ficou Tá levando de carro pro lado Tá levando de carro pro lado Esse aqui é o kit Catarina, a gente envia pra todo o Brasil, fácil de encarar, olha ali ó Fazer um salve pro Piazada, salve pro Piazada de Pato Branco Aí ó É o pior? É bom que é a polícia É, isso que tá fazendo Beleza então, o boidinho põe lá Vamos do lado nosso Acatou a moto Pra ver se tem chave Tá levando de carro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.